Bem-vindo, viajante, ao Coração da Aventura. Hoje estamos aqui em Singapura, no Parque da Universal Studios, um destino imperdível para todas as idades. Hoje a gente vai no Parque da Universal, mas antes a gente vai tomar o café aqui nesse Yakum Kaya Toast, que é típico, claro, por servir a Kaya Toast. E é um sanduíche típico daqui, que são duas fatias de pão de forma, tostados, com recheio de manteiga e Kaya. E Kaya é uma geleia de coco. Ó, vem ovo coché, café, um chá de limão e mel. E agora ela tá terminando de fazer a torrada. Não dá pra ver que você pode pedir várias coisas diferentes, como chás, bolinhos coloridos. Agora chegou a French Toast. Kaya Crackers. O Parque da Universal Studios, em Singapura, fica localizado na ilha de Sentosa, uma ilha resort dedicada ao lazer e entretenimento ao sul da cidade de Singapura. É facilmente acessível, nós pegamos um Uber no centro de Singapura e o trajeto levou mais ou menos sete minutos até a entrada do parque. Chegamos aqui na Universal. São seis áreas que tem o parque aqui e a gente tá na área de Hollywood. A gente comprou o Vip Experience, então a gente vai indo nas atrações sem fila. É muito mais barato que a Vip Experience da Disney de Orlando. Então, acho que vale a pena, porque o parque tá muito lotado. A área de Hollywood é uma recriação do glamour e do brilho de Los Angeles. Assim que você pisa nessa parte do parque, você é transportado pra esse boulevard, cujas fachadas detalhadas imitam os lendários estúdios de cinema e lojas que vendem uma variedade enorme de mercadorias, incluindo suvenirs, roupas e outros itens, todos temáticos. Além das compras, esta área de Hollywood é palco de shows ao vivo e é o lugar pra você encontrar o seu personagem favorito. Nós conseguimos tirar uma foto, deixo aqui com os mínimos. E agora a gente tá entrando na área temática de Nova York, que representa a Big Apple nos anos 30, com os clássicos edifícios de apartamentos de tijolinhos, loft espaçosos e até mesmo o metrô. As réplicas são impressionantes. Os prédios altos, a atmosfera agitada e as ruas são adornadas com fachadas que imitam os marcos arquitetônicos de Nova York. Até a Central Station está aqui representada. E foi aqui que fizemos uma parada com almoço e uma steakhouse deliciosa. A gente acabou de comer aqui na área de Nova York, nesse restaurante que se chama Eat's Grill, que quando você compra a experiência VIP, você ganha uns vouchers de comida no valor de 25 dólares por cada pessoa. Então a nossa conta aqui deu 61 dólares, com os vouchers ficou 11 dólares o valor. Então também desconta do valor, do preço da entrada que você compra. Olha, é bem bonita a área de Nova York. E é nessa área que fica a Rua Sésamo, onde você pode encontrar os personagens da Vila Sésamo e entrar no brinquedo temático que fica dentro dessa padaria disfarçada. A bordo de veículos projetados para uma missão espacial, você vai vendo os personagens da Vila Sésamo enquanto intenta ajudar o Elmo a impedir os planos do vilão macarrão de roubar todos os espaguetes do mundo. Vamos ficar ali no brinquedo aqui. Nós estamos parados. Já pediram para o pessoal sair da Vila. Estamos presos. Agora acho que a gente vai sair por ali, mas a gente está preso aqui. Estamos saindo do brinquedo. Acabamos de descer do carrinho. Cancelado. Interditaram o brinquedo, já colocaram as correntes para ninguém mais sair. Está numa parte que é só para quem pagou a experiência VIP. que é um encontro privado com os personagens do Madagascar. Mas é um encontro que você pode tirar foto, interagir. Olha o Leandro. Uma das atrações mais legais dessa área é o show de luzes e efeitos especiais do Steven Spielberg, que transporta os visitantes para o coração de uma aventura cinematográfica nas ruas de Nova York. O cenário é um galpão que sofre uma enchente com efeitos especiais de água, fogo, explosões, para que você sinta realmente como é que funcionam as filmagens de um filme dentro de um estúdio. É muito, muito legal. Esse ano de 2024, eles vão inaugurar uma nova atração dos Minions nessa área aqui que a gente está passando em frente à Montanha Russa. E agora estamos caminhando para uma área que só existe aqui em Singapura, que é a área de Far, Far Away, onde fica o incrível castelo do Shrek e da Fiona. Essa área é muito linda. Já pelo caminho, você vai encontrando showzinhos com os personagens. Tem essa atração do Gato de Botas, que é uma mini montanha russa em que você tem que ajudar o gato a tirar os ovos de ouro guardados por um ganso gigante. Pessoalmente, eu acho que a atração mais legal dessa área é a que fica dentro do castelo, que além de toda decoração medieval, tem um cinema 4D que conta uma historinha do Shrek. Está dentro do castelo, a gente olha o cinema 4D do Shrek. O showzinho tem vários efeitos especiais, espirra água, treme. Aqui fica a famosa atração dos Transformers, que é uma das mais cotizadas do parque. A atração é muito legal, porque é uma montanha russa com efeitos 3D, telas gigantes que cercam o veículo e criam a ilusão de movimento e ação de alta velocidade. E finalmente chegamos na atração número 1 do parque, a montanha russa Battlestar Galate, Humanos vs. Ciclones. Ela é uma montanha russa tipo Dueling, que significa que existem dois trilhos distintos com trens correndo simultaneamente. Agora entramos na próxima área, que é o Egito Antigo, inspirada nos filmes da múmia e nos transporta para o mundo dos antigos faraós egípcios. É uma das atrações que eu mais gostei, é uma montanha russa no escuro, que atravessa corredores, câmeras secretas, enfrentamos armadilhas, combina várias velocidades diferentes, quedas súbitas, inversões, efeitos de fogo real, muito, muito legal. E depois de tanta montanha russa, uma atração bem tranquilinha é esse Treasure Hunter, que é um safári. A gente embarca nesses jipinhos, que nos levam por um percurso sinuoso, que representa um deserto arqueológico, cheio de ruínas antigas, vegetação, tem réplicas de dinossauros, atmosfera de exploração, vários animais. É meio que um misto entre site arqueológico, Indiana Jones e safári na savana africana. Eles misturaram os dois temas e criaram essa atração, que é bem divertida, na verdade, e dá para dar uma descansada entre uma montanha russa e outra. Agora, a palavra do Jurassic Park. O parque tem uma área todinha dedicada à franquinha dos filmes do Jurassic Park, em que você pode ver várias estátuas de dinossauros, de várias espécies, algumas delas se mexem. E a atração principal dessa área, o Rapid Adventures, que é um bote, estilo rafting, que vai baixando corredeiras, e você vai vendo dinossauros que te atacam, você passa por túneis escuros, enquanto foge do perigo, e no final tem uma queda d'água que molha bem, eles te dão até uma capinha de chuva antes de entrar no brinquedo. E bem do lado está a Canop Flyer, que é uma espécie de teleférico, que simula um voo de um pterossauro, e que te dá vistas aéreas de várias atrações do parque, principalmente da área do Jurassic Park. Bem legal. E para voltar para o centro de Singapura, usamos o transporte público. É um trenzinho gratuito, que tem dentro do parque, que conecta a Ilha de Sentosa com o centro de Singapura. Mas antes, ele faz uma parada dentro de um shopping, que tem uma super praça de alimentação. Naquele trenzinho do Sentosa, a primeira estação que ele para é na Vivo City, que daqui você pega o metrô para o centro de Singapura. E tem um shopping, na praça de alimentação, só de comida típica daqui, e da China, etc. A gente pegou essa sobremesa aqui, que é grass jelly, que é geleia de ervas, com coco marinho. Eles fazem um doce de coco e a geleia é feita com umas ervas tradicionais da China. É uma delícia. Eles põem em cima de um gelo picado, tipo raspadinho. Parece estranho, mas eu vi que está todo mundo pegando essa sobremesa. É muito boa. Está vendo? Embaixo é só gelo raspadinho. Aí tem essa geleia aqui, que é a grass jelly, que chama geleia de ervas. E isso aqui é coco em forma de doce. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Tchau e até o próximo.